O sertão da Paraíba, João Alencar direto de Pombal. Aqui a informação não para, tá? Quer ficar bem informado? É aqui. Atenção, João Alencar, João Alencar. O que é que tá acontecendo? Bom dia, João Alencar, João Alencar, meu irmão. Muito bom, muito bom dia pra você, Samuca. Muito bom dia aos telespectadores da sua TV Arapuã, TV que a gente faz. Nós estamos ao vivo aqui com informações do setor policial. Olha, Samuca, um homem que estava desaparecido desde o último sábado aqui no município de Pombal. Ele acaba de ser encontrado aqui no Rio Piancó, certo? Sem vidas aqui no Rio Piancó, no município de Pombal. Uma ação do Corpo de Bombeiros, né? Com os cães do Corpo de Bombeiros, com toda a equipe do Corpo de Bombeiros, localizou o corpo desse homem que se encontra naquele local ali. Pra chegar aqui, ó, o Corpo de Bombeiros se encontra ali, Samuca, é um jovem que estava desaparecido, né? A população aqui estava trabalhando, muita gente aqui também tentando ajudar. E o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo desse homem, né? E a gente tá aqui com o Tenente Helda, mostrar aqui a equipe do Corpo de Bombeiros de Pombal, né? O Tenente Helda, Tenente, o senhor, a equipe do Corpo de Bombeiros de Pombal, desde o último sábado, que estava trabalhando pra localizar esse homem que estava desaparecido. Agora o Corpo de Bombeiros foi encontrado no Rio Piancó, programa aí do Samuca, aí ao vivo, TV Arapuã. Pois é, João. Fomos acionados no sábado à tarde pela família, informando que esse senhor tinha sido desaparecido. Ele se chamava Juscelio, tinha 36 anos, e foi iniciada as buscas no sábado, assim que foi informado. E hoje no domingo, no domingo não, hoje na segunda nós conseguimos encontrar o corpo desse jovem. Infelizmente ele já foi encontrado morto. A situação aqui é um mistério, né, Tenente Helda? É um mistério. A polícia civil aqui da cidade de Pombal agora vai investigar o que realmente aconteceu com esse jovem, que é um jovem, que foi encontrado sem vida aqui no Rio de Pombal. Pois é, João. Ele saiu de casa na sexta-feira, né, à noite. A família não soube dar mais informações do paradeiro dele e com quem saiu. Passamos o sábado em busca, né, o aviso, infelizmente, veio tardio, mas aí hoje, na segunda, ele foi encontrado. Aí a polícia civil é que vai dar cabo da situação, a causa morte do senhor Juscelio. Tá aí, conversamos com o Tenente Helda. Samuca, quero mostrar aqui pra vocês, aqui de João Pessoa e todo o estado da Paraíba, o rio aqui, Piancó, onde esse cidadão foi encontrado. Esse aqui é o rio Piancó, uma das maiores belezas de Pombal, né, Pombal que tem um rio perene, que passa água todos os dias. Uma das maiores belezas aqui pra você que acompanha. E nós estamos aqui atentos, parabenizar mais uma vez a toda a equipe do Corpo de Bombeiros de Pombal, que com certeza faz um grande trabalho. E o repórter João Lencá está de olho na notícia, Samuca. João Lencá, parabéns aos policiais aí do Corpo de Bombeiros, né, um abraço pessoal de Pombal. E isso vai ser investigado, porque uma dúvida que ficou, ele foi encontrado afogado, será que ele foi tomar banho aí? Alguém matou e jogou ele aí? E a perícia é quem vai dizer, não é isso, João Lencá? Isso, Samuca, a polícia civil já está no local também, a polícia militar também está no local, a gente vai aguardar mais informações a respeito desse fato, vamos acompanhar passo a passo dessa situação, e a gente vai trazer todos os detalhes pra sua TV Arapurã. E você que não seguiu ainda o Instagram do João Lencá, pra acompanhar meu trabalho, segue aí. João Lencá, Pombal, meu Instagram, dá um clique lá, seguindo, pra acompanhar as notícias. Por que, ó, eu tô de olho? Beleza, João Lencá. Bota a foto aqui do rapaz, né, e tem hora que o Corpo de Bombeiros está puxando o corpo lá do Rio, tá sendo investigado. Ele morreu afogado, ele deu uma beiçada lá, foi final de semana, foi tomar um banho e não conseguiu nadar, conseguiu ficar preso a lama, alguma coisa, segurou ele e os pés dele. Então, tudo isso vai ser investigado. Alguém matou o jogo aí dentro? Não se sabe, a perícia é quem vai dizer qual a causa da morte e por que ele morreu aí afogado nesse rio, tá?